Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para mais um TT News, para vos trazer o apanhado das notícias do mês de Abril. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Começando, como sempre, com as notícias de cada casa, eu convido-vos a irem até ao YouTube da Planeta de Livros da editora portuguesa de Tolkien para verem a minha entrevista com a Rebeca. A Planeta de Livros tem um quadro no seu canal de YouTube que são as conversas de editor, onde a Rebeca entrevista alguns autores, onde se fala também sobre os lançamentos dos livros da editora. É uma entrevista bem rápida, de 10 minutos, onde eu falo um pouquinho sobre a criação do legendário de Tolkien e também o que é que é o próprio Silmariliano. E depois, agora no fim do mês de Abril, no dia 30, que foi o meu dia de aniversário e também o dia de aniversário do nosso semestre Ronald Girmes, eu fui convidada para ir no dia 30 de Abril dar uma palestra e fazer a moderação de um quiz no Festival Contact. O Festival Contact é organizado pela Imaginauta, que é uma organização, um projeto português dedicado à promoção de ficção especulativa, fantasia, ficção científica, terror, em Portugal e em português. E eles todos os anos organizam o Festival Contact. Em 2019 eu estive no Festival como público, eu até gravei aqui um TT porque também fui assistir a uma conversa sobre Tolkien e agora, 4 anos depois, eu fui convidada para dar uma palestra no auditório. A palestra foi do Isse ao Silmariliano. Eu dei esta palestra em conjunto com o Nuno Gomes Garcia, que é um autor português. Ele já publicou alguns livros, Alatune, O Soldado de Sabino, O Dia em que o Sol se Apagou, O Homem Domesticado. O objetivo da palestra era falar sobre a criação de universos fantásticos e, lá está, eu fui lá para falar sobre Tolkien e o Nuno também falou um pouquinho sobre a criação das suas ficções e como ele as utiliza para dar voz, entre aspas, a vários problemas do nosso mundo primário. Assim que a palestra terminou, eu fui fazer a moderação de um quiz com perguntas da Terra-média que foi feito em colaboração também com a Planeta de Livros. O prémio do quiz era a nova edição portuguesa do Silmariliano. O quiz tinha cerca de 40 perguntas e o vencedor foi o Rafael Tomás. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo neste dia, a alguns amigos, a minha família que foi comigo, ao evento, ao pessoal que veio falar comigo também depois, às novas pessoas que acabamos sempre por conhecer. Eu adoro estes eventos e não havia a menor forma do que celebrar o meu aniversário a falar sobre Tolkien. Agradeço também, é claro, à Imaginalta pelo convite, à Planeta por todo o apoio e também ao Nuno Gomes Garcia que adorei conhecê-lo. Agora vamos falar sobre o conteúdo do nosso canal aqui no YouTube. Ao longo do mês de Abril tivemos, como sempre, muitos vídeos. Falámos sobre o Gwyndor, sobre os Havari, sobre as Montanhas Azuis e também fizemos vídeos específicos sobre o Prime Video, sobre a série do Prime Video Rings of Power, se a primeira temporada da série fez sucesso e também analisámos o Top 15 das séries de 2022 da Nilsson. Tivemos também a resenha do livro A Middle-Heart Traveler, de John Howe, falámos sobre Amin Muil, sobre o tolcanista Carl Hostetter, o editor da Natureza da Terra-Média e também sobre Lórien. O TT Languages este mês foi de peso com dois vídeos, um sobre os nomes de Aragorn e um sobre Gandalf e a Métrica. A Márcia entrou de cabeça na tarefa titânica de fazer uma série de histórias não contadas. Será uma série com nove episódios que irão sair desde o início de Abril até à primeira semana de Junho, que será uma série sobre a queda de Gondolin. Então vamos seguir a jornada de Tuor, desde que ele é bem pequenino, mesmo antes dele nascer até à queda de Gondolin. Durante o mês de Abril já saíram três episódios, já tivemos um agora em Maio, por isso estamos quase a meio desta jornada incrível. Parabéns Márcia, como por sempre, um trabalho impecável. A Márcia supera-se sempre a si própria. Tivemos também ainda o unboxing desta figura fantástica do Legolas, da Iron Studios. Eu fiz também um vídeo onde vos mostrei os brindes da Premiere de Londres, The Rings of Power, e o César mostrou a sua coleção de t-shirts, ou como vocês dizem, de camisetas da Terra-Média e de Tolkien. Tivemos também, é claro, como sempre, os nossos cortes ao sábado, e a Gabi trouxe mais uma vez a resenha das Crónicas de Nárnia, desta vez do livro Prince Caspian. Mais uma vez, como sempre, como acontece todos os meses, tivemos a nossa live de membros. Há live exclusiva para membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Nesta live, vocês podem falar connosco, comigo, com o César, com o Sérgio, tirar as vossas dúvidas, falar-vos sobre temas aleatórios. Durante esta live, o Júnior esteve a falar connosco, esteve em tela connosco, praticamente durante toda a live, então, são uma ótima forma de vocês estarem mais próximos de nós. A nossa membership tem três níveis de membros, Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Tornarem-se membros de UTT é uma estante forma de nos apoiarem, porque estão-nos a apoiar monetariamente, ajudam-nos a crescer e também têm acesso a conteúdo exclusivo. Eu quero agradecer, como sempre, a todos os membros que estão connosco aqui desde o início e todos aqueles que se vêm a juntar a nós todos os meses. Aliás, quem é Escudo de Ouro já ouviu toda a série de Gondolin, das histórias não contadas, porque é mesmo Escudo de Ouro, e os escudos de Ouro têm sempre as histórias não contadas com incidência, por isso, vocês é que sabem. Falando em livros, agora durante o mês de Maio vai sair a edição brasileira da The Battle of Maldon, ou A Batalha de Maldon, que é o novo livro de Tolkien que saiu, que teve a sua versão britânica agora no final de Março, e vai ter agora a edição brasileira em Maio. Entretanto, já saiu aqui no canal, na quarta-feira, a resenha da edição brasileira da Batalha de Maldon, porque o César já recebeu a sua edição, e nesse vídeo eu mostrei também, com mais detalhes, aqui a edição britânica, e fizemos assim a comparação entre as duas edições. Se ainda não adquiriram, link do TT aqui em baixo, na descrição. Vamos também ter uma nova biografia de Tolkien, desta vez focada na sua vida espiritual e na sua fé católica. Tolkien's Faith, A Spiritual Biography. Fé a Fé de Tolkien, uma biografia espiritual. O livro é da autoria de Olly Ordway, que já havia lançado recentemente o livro Tolkien's Modern Readings, uma leitura moderna de Tolkien. O livro vai ser publicado pela organização World on Fire, e já podemos ver aqui a capa do livro, a contracapa, e temos na contracapa opiniões de John Garth e também de Carl Hostetter. Em relação à Nánia, mais um mês se passou, mais um livro saiu, em Abril foi lançado A Cadeira de Prata, e agora em Maio já está à pré-venda do quinto livro, O Cavalo e o Seu Menino. Agora vamos falar de adaptações, e vamos finalmente ter novidades do filme, The Lord of the Rings, War of the Rohirrim, filme de anime, que irá sair no dia 12 de Abril de 2024, sobre o rei de Rohan, Helm, mão de martelo. Segundo o portal Discussing Film, teremos um first look do filme no Annecy International Animation Film Festival, um festival de cinema de animação que ocorre todos os anos em Annecy, França. Este ano o festival será de 11 a 17 de junho, e será aí que supostamente teremos novidades. Este first look entende-se que teremos um primeiro teaser, umas primeiras imagens do filme. Eu estou muito ansiosa. Em relação a Rings of Power, saiu por aí esta imagem de Isildur, com esta personagem desconhecida. Por aí a atriz é Naya Toll, que foi uma das atrizes reveladas em dezembro, como parte do cast da segunda temporada. Morphe Clark ganhou um prémio no Cannes Series, que é o festival de canes, mas dedicado a séries. Ela ganhou o Madame Figaro Rising Star Award, como o próprio nome do prémio indica, prémio de estrela em ascensão. E para além dos problemas que a série tem vindo a enfrentar na produção nos últimos meses, agora o prémio de vídeo que Jeff Bezos e equipa, assim também como o The Tolkien State e Simon Tolkien, foram processados por Demetrius Polycon. Sim, esse cidadão, em 2017, escreveu uma história chamada Fellowship of the King, a Irmandade do Rei, a Sociedade do Rei. O primeiro livro da sua saga, War of the Rings, Guerra dos Anéis, que é uma sequela para o Senhor dos Anéis que se passa na Quarta Era, com Elanor, filha de Sam, os Magos Azuis, Eladan e Elrohir, e são encontrados os novos anéis de poder, os verdadeiros anéis de poder. Supostamente, o cidadão enviou uma cópia ao Simon Tolkien para ver se aprovava para ser publicado, mas num cópia teve resposta e agora está a processar esta gente toda porque supostamente a série é plágio do livro dele. Resumindo, não nos vamos esquecer que estamos a falar de uma fanfic do Tolkien não autorizada que no fim de contas está a processar outra fanfic. Veremos os próximos episódios. E agora, notícia de Maio, mas que também foi anunciada em Abril, agora no dia 10 de Maio, já na segunda, terça-feira, estou perdida, mas no dia 10, finalmente vai sair para o telemóvel para o celular o jogo Heroes of Middlehurst. Este jogo já tinha sido anunciado há algum tempo, em alguns países também chegou a estar disponível a versão beta do jogo, mas ele finalmente vai sair de verdade, não é? A sério. E eu vou gravar aqui para vocês, nem que sejam as primeiras instruções do jogo, um pequeno gameplay, para ver o que é que podemos esperar desta versão para o telemóvel de um jogo do Senhor dos Anéis. O jogo do Gollum, Lord of the Rings Gollum, também já está quase, quase a sair. Ele sai no dia 25 de Maio e na página oficial eles têm estado a revelar algumas informações que o jogo já estava pronto para ser lançado e revelaram aí umas caixinhas numeradas, aquilo que pensamos ser uma versão de colecionador do jogo. Agora quero também destacar aqui uma campanha da Toca da Bahia. Eles agora durante o mês de Maio e o mês de Junho estão a organizar uma campanha ambiental para darmos valor à nossa natureza, às plantas que são muito importantes no planeta Terra, não é? Todos sabemos disso. E também é claro, sabemos que o Tolkien sentia um grande carinho pelas árvores. Para participar nesta campanha, aquilo que vocês têm que fazer é enviar para o Mail da Toca uma foto da vossa planta, das plantas que têm em casa ou até mesmo de uma planta que tenham semeado e enviar algumas informações. Vocês podem participar de qualquer lado do mundo, basta terem um telemóvel ou uma câmera para fotografar as vossas filhas plantas. Por isso, pais e maios de plantas, toque a participar na campanha da Toca Bahia. Falando de datas importantes deste mês, tirando o meu aniversário e o do Mestre Ronald, é claro, foi no dia 23 de Abril de 1925 que saiu a edição de Sir Gawain and the Green Knight editada por Tolkien e por Evie Gordon. Esta edição é uma edição, lá está, editada e comentada por Tolkien e Evie Gordon. Não é a edição traduzida que saiu anos mais tarde, que é esta aqui. Contém também Pearl e Sir Orpheel que foi mais tarde editada por Christopher Tolkien. Esta edição editada por Tolkien e Evie Gordon é rara hoje em dia, é difícil de encontrar. No dia 16 de Abril de 2007, saiu Os Filhos de Rurin, aquele que abriu as portas à publicação dos três grandes contos da Primeira Era e este é o meu preferido. Foi também no dia 7 de Abril de 2016 que saiu o livro A Secret Vice, um vício secreto, editado por Dimitro Fimi e Andrew Higgins. Este livro, A Secret Vice, é o nome de uma palestra que Tolkien deu sobre criação de línguas. Aquela que sabemos que é uma das maiores paixões de Tolkien ou então aquele seu vício secreto. Foi no dia 20 de 4 de 1893 que nasceu Christopher Wiseman, um dos amigos de Tolkien dos TCBS. O único juntamento com Tolkien que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Foi também no dia 18 de 4 de 1915 que nasceu Joy Davidman, o grande amor de C.S. Lewis, a sua esposa. Nasceu no dia 18 de 4 de 1945 Karen Wynne Fonsed, autora do Atlas da Terra-Média e foi no dia 26 de 4 de 1946 que saiu Humphrey Carpenter, autor daquela que é considerada a biografia oficial de Tolkien. Dos filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit tivemos o aniversário de Sean Bean, Boromir, Hugo Eaving, Elrond, Andy Serkis, Gollum, Smiggle, não é? E Luke Evans, Barb. Em relação a Rings of Power tivemos os aniversários de Lloyd Owen, Elendil e também de Ismael Cruz, Córdoba, Arundi. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Deste TT News foi assim mais tranquilinho. Tivemos assim novidados em todos os espectros, digamos. Mas foi um mês mais chill, mais calmo. Mas não vamos repetir muito isto porque sinto que vamos estar em meses em cheio e é assim que nós gostamos. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e deixar aqui em baixo um valor de mais um obrigado. Não se esqueçam de nos seguir também pelas nossas redes sociais, passar também pelo nosso site tokentalk.com.br e também podem comprar através dos nossos tintos da Amazon ou então através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Vemos o próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti